Escuta, analisa, depois tu baixa e me passa Essa aí é Esmin Turbininha, sempre mijando na cara É disso que ela gosta Taco no caco 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 no cu Tá crençar, 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 crençar A cura é só que taco pão na tcheca Vai, taco, taco, cacu caralho Taca Taca, taca, taca Taca Se eu boto, ela pede soca, se eu catuco ela gemigosa Mas que geleada puta victimada em piroca TAMO ENCANHADA VOIDA É disso que a largosta Disso, disso que a largosta Taca no caco no caco no caco no cu Taca o caco pão na tcheca Vai, taca, vai, taca Vai, taca, taca o caralho Vai, taca, vai, taca, taca o caralho Eu não quero mais ver pego Quero ouvir seu canal Taca o caralho Taca o caralho Taca o caralho Seu boto, ela pede soca Seu catuque, ela gemigosa Mas que filha da puta Viciada em piroca Seu boto, ela pede soca Seu catuque, ela gemigosa Mas que filha da puta Viciada em piroca Taca o caralho Taca o caralho Taca o caralho Taca o caralho O canal da Yasmin Turbininha tá tão foda que eu tô virando viciado Ô meu Deus, que delícia